Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Pra você que assiste o jogo entre América Mineiro e Flamengo ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. América e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 19h, horário de Brasília, no Independência. A partida é válida pela 33ª rodada no Campeonato Brasileiro. Agora tetracampeão da Copa do Brasil, o Flamengo repete a estratégia da rodada passada. Os titulares, dessa vez incluindo o goleiro Santos, não viajaram para Belo Horizonte. A exceção foi o volante João Gomes, que estava suspenso e não jogou a finalíssima contra o Corinthians. O Flamengo está na terceira posição com 55 pontos, 5 a menos que o vice-líder internacional. O América Mineiro chega pressionado para voltar a vencer dentro de casa depois de perder para o Fortaleza no Independência na última rodada. O Clube Mineiro está na oitava colocação com 45 pontos. Lembrando que a partida de hoje terá transmissão somente pelo Premier em TV fechada para todo o Brasil. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, para que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!